Hum, olha que interessante, um senhor da marinha, junto com o seu navio da marinha. Eu vou invadir seu navio lá e arrombar as coisas, tá bom? Eu sou pirata, tá? Acho que ele não ligou tanto. Aliás, bom dia, gente, tudo bom? Vocês vivem pedindo pra mim trazer algum vídeo, algum mod de One Piece aqui no canal, e eu finalmente estou trazendo. Esse é o Prime Piece Mod, é um dos melhores mods de One Piece que existe, e eu vou estar testando com vocês hoje. E se em algum momento vocês quiserem uma série de One Piece ou algo do tipo, é só vocês comentarem. E também tem que deixar muito gostei nesse vídeo, e só assim eu vou saber que vocês estão gostando. E olha o meu chopper aqui, olha aqui, eu tenho um chopper, eu tenho um sand também, depois eu mostro pra vocês. E eu tava dando uma olhada, olha quantos itens esse mod adiciona. Pra quem não sabe, no One Piece, você come algumas frutas que te dão poderes. Pelo que eu vi, esse mod que tem mais de 50. Outra coisa é que quando você tem um poder no One Piece, quando você come uma fruta, você literalmente não pode nadar. A parte boa é que eu não sou o Zé Ninguém. Como que eu posso invadir um navio da marinha? Tem uma escada, alguma coisa, será? Acho que eu vou ter que quebrar o caço. Eita! Calma aí, escreve. Esse capitão da marinha era meio forte. Levando em conta que era uma prisão que tava cheio de pirata, não devia ter entrado, né? Bom, já que atacar o navio da marinha não deu muito certo, eu vim pra uma vila. Uh, aqui as coisas tá boa. Tãozinho, cama, faz uma enxada de ouro, pra pegar os tricos bem rápido que manda ser sempre o que comer. E agora a gente vai poder já começar a investir no ataque de um navio, invadir alguma coisa aí. A gente tem que ter uma... a gente é pirata. A gente tem que investir na nossa carreira de pirata de sucesso. Eita! Olha só o que eu achei! O Ace, o irmão do Luffy. Eu não quero brigar, não. Ele é um pirata, galera, que ele tem o poder de fogo. Então ele tem as chamas no corpo dele. E ele é muito forte. Então, pode ficar tranquilo aí, trota, beleza? O que eu quero ali? Olha, é um trocador. Ele troca... Ah, ele troca a Belly, que é a moeda do One Piece, por comida. Eu não quero não, obrigado. Ó, ali parece ter alguma coisa. Agora que o Lajota Pirata tá em ação, vamos começar a invadir dos lugares. Ah, tem um nome ali. Ah, pra eu abrir esse baú aqui, eu tenho que ter uma chave de ferro. Hum, ele dá uma missão. Ah, é o Rylite isso aqui. Ele dá uma missão pra ensinar a gente ter o Haki. O Haki é um poder que fortifica uma parte do nosso corpo, deixando muito forte. Porém, pra conseguir o Haki que ele quer ensinar pra gente, a gente já tem que ter algum outro tipo. Então, ainda não dá que a gente tá fraco. Mas nada do que enfrentar alguém e não resolva, né, não? Tô com medo. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, eita. Ah, ela não tá tanto dano, acho que tem como. Vamos ver. Tome, tome. Ó, vou bater. Agora vou recuperar um pouco minha vida. No começo a gente é fraco, é assim mesmo. Será que? Ah, o mundo é dos espertos. Mano, eu vou conseguir do meu jeito, eu não tô nem aí. Uma batalha normalmente não se ganha por força. Se ganha por quem é mais inteligente. Subimos de nível. Com isso conseguimos dinheiro, uma caixa de tesouros, mas eu tenho que ter uma chave de ferro pra abrir. Pra fazer ela, eu preciso de três barras de ferro. E eu consegui dinheiro. Bom, tamo começando aqui nossas coisas. Agora já derrotamos o nosso primeiro inimigo. Já estamos se tornando um pirata agora. Começamos a ter reconhecimento. Tem que falar que agora a gente tem esse porrete de ferro aqui que... Dá pra fazer esse ataque, ó. Bom, mas eu acho que aquilo ali eu não consigo enfrentar ainda. Vamos em algo mais simples. Essa mini toy aqui da marinha. Ou do pirata. Porque tem uma marinha e um pirata ali. Cara, tu quer vir? Tu vai tomar? Ó, marinheiro. Você não vai atacar o pirata aqui, ó. Tome. Também com isso eu aprendi a dar um pulo duplo. E aprendi as vias estatísticas do meu corpo. Eu sou da família Mihawk. Então eu sou um espadachinho naturalmente. Junto com isso, eu sou um homem peixe. Por isso que eu nado rápido. Eu não tenho nenhuma fruta ainda. E eu posso evoluir várias coisas. Desde estamina, vida, força, espada, arma ou fruta. Como eu só tenho espada por enquanto, vamos evoluir a gente na espada. Com todos os pontos que eu tenho. Eu sou um pirata que tem uma recompensa de 2.500 pela minha cabeça. E é só. Vamos ver se a nossa habilidade de espada melhorou alguma coisa. Calma. Acho que melhorou. Que barulho foi esse? Bom, tem um pirata ali. Vamos enfrentar ele. É o bug? Toma aqui. Essa mozada... Oh, eu tô ficando mais forte mesmo. Tá, aqui tem uma casa. Vamos ver pra que serve ela. E agora eu já tenho três ferros. Então com isso, eu posso fazer uma chave e abrir este baú. Ah, aqui não veio muita coisa não. Esse negócio de eu poder andar pulando assim é muito prático. E aí, parça? Eu acho que eu tô dando mais dano quando é com uma espada. Uh, o que que é isso aqui? É um tapa-olho. Ah, não funciona. Meu olho é de embaixo na skin. Mas vamos usar mesmo assim. Olha só o que temos aqui. Mais um navio da marinha. Será agora a hora da nossa tão sonhada vingança? Tá, esse pessoal aqui dessa marinha já é mais forte. Dá pra claramente ver que eles são mais fortes. O que eu posso fazer é tentar derrotar aquele capitão que tá solto ali. Vamos ver no que dá. Teoricamente, esses capitões são bem mais fortes do que o resto. Então, se eu derrotar ele, além de eu ganhar mais experiência, vale mais a pena pra mim. Oi, bonitão. Uh, boa. Tá, acho que tá na hora da gente entrar no navio da marinha. Até agora eu tô infiltrado e ninguém me viu. Por onde eu começo? Aqui tem um montão de loot, né? Opa, acho que eu fui visto. Você tá me vendo? Opa, tudo bom? Vou morrer. Agora eu corro. Eles não sabem fazer esse pulo, né? Ou sabem? Não, não sabem. Então eu consigo recuperar minha vida. Boa. Ah, não, volta pra cá, volta pra cá. O quão difícil será que eu entrar lá e roubar itens? Eu queria achar uma fruta pra gente ter um poder. Essa é a minha meta. Opa, boa tarde. Tô roubando vocês aqui, mas não precisa se preocupar não, tá? Consegui. Pera aí. Eu peguei o chapéu da marinha. E eu peguei... Tá, tô conseguindo bastante coisas. Calma. Eu peguei uma bazuca da marinha. Ó o capitão subindo ali, como quem não quer nada. Uh, tá pra roubar mó grana deles? Ó, deixa eu aproveitar que eu consegui me infiltrar aqui. Vamos pegando as coisas, né? No começo tava bem difícil, mas eu acho que a gente tá virando os pirata bons agora. Já é mais de uma marinha. Tamo pegando o dinheiro aqui, como quem não quer nada. Ó, só de olhar aqui, a gente tem dois mil e trezentos de dinheiro. E eu posso evoluir mais ainda a minha espada. Pô, minha vida. Ó, eu aumentei um pouco a minha vida, mas eu vou evitar fazer isso porque ele aumenta esses corações. Acho que fica mó feio o que a gente vê. Vamos subir aqui pro último andar, dar uma olhada aqui. Opa, tudo bom? Como que é aqui fora? Dá licença. Tudo bom, galera da marinha? Opa, tudo certo? Vamos olhar aquela sala ali de chefe, que é o espadachim da Jota. Ó, invadiu uma sala aqui da marinha. Eu acho que as coisas daqui são mais importantes. Orbe? Não quero mexer com isso, não. Só que infelizmente a gente ainda não conseguiu a nossa fruta, né? O nosso poder do One Piece. Uh, será que é aqui? Bom, achei uma espada de pirata diferente. Muito ouro, diamante e ferro, o que é muito bom. Cara, tô de boa aqui, tá? Será que ele acha que eu sou da marinha por causa do meu chapéu? Existe essa possibilidade? Eu me infiltrei aqui. Eita, olha a bandidagem aí, os bandidos aí, ó. Que é bela, amiga. Olha os bandidos aqui, ó, galera. Eu vou derrotar eles. Vou fazer uma picareta aqui. Vou pegar um pedaço da parede aqui, né? Pra poder fazer graveto. Primeiro, vamos tirar esse daqui do caminho. E agora, vamos começar por esse daqui. Agora, vamos soltar esse daqui e vamos derrotar ele. Uou, esses aqui são muito fortes. Vamos dar maldade aqui, ó. Eu tô subindo de cima, só que derrotar eles. Uou. Ah, a espada que eu peguei é a espada genérica já. Essa é a minha bazuca aqui, vai. Legal. O que é isso? Sai! Eu fiquei com meio coração. Tá, parte boa aqui, enquanto eu tiver com o meu chapéu da Marinha, eles acham que eu sou um deles, então eles não me atacam tanto. Deixa eu recuperar minha vida, que a gente vai descer aqui no último andar, onde tá os bandidos, não pode ficar forte, então não vai me atacar, né? Bom, vou me defender por garantia, ou não. Não, vou ficar quieto, melhor. E vocês que estão gostando aqui desse bode One Piece e querem uma série até no futuro, deixem um gostei. Pra lembrar que hoje nós vamos conseguir uma fruta do One Piece. Tá, esse aqui é o dormitório da Marinha. Como eu consegui me infiltrar aqui com esse chapéu da Marinha, não é todos eles que vão me atacar. Mas eu tenho que tomar coitado com os meus movimentos, com os meus movimentos... Uou! Eu consegui uma Saber de Ouro, uma espada de um capitão. E também consegui a Kiro Kiro no Mi, a Paramecia comum. Essa é uma fruta que me permite alterar o meu peso, deixa eu ficar com um quilo até, sei lá, 100 mil quilos de uma vez só. Por enquanto eu vou guardar ela, porque eu não sei se ela é a melhor fruta pra gente no momento. Da hora, ó. Bom, aqui tem uns piratas, mas eles são muito fracos. Vamos descer aqui no andar da prisão. Eles vão me atacar? Ah, eles vão me atacando. Pera aí, então... Espada de Capitão! Eu vou descer ali no porão pra ver como que tá. Consegui uma sandália que dá mais armadura que minha calça de ferro. O legal é que aqui embaixo tem uma... Eita! Conseguimos a Torotoronomi, a fruta fênix. Essa daqui eu quero. Eu ainda não sei como que usa o poder da nossa fruta, mas lembra que eu falei que tava esperando achar uma boa? Achamos. Tá, estamos com um pouco de náusea, normal. Mas com esta fruta aqui, a gente tem o poder de uma fênix. Apertando Z, a gente tem o primeiro poder. X, temos outro. Tem que esperar nossa estamina recuperar agora. Vamos se transformar? É meio bugado? É meio feio? É, mas transformamos. Uou! Os outros dois poderes, a letra V e a letra G, a gente tem que ter nível pra liberar. Mas por enquanto a gente já consegue fazer, por exemplo, esse. Olha isso! Nossa, agora as coisas mudaram. Como eu sou uma fênix, eu tenho o poder da cura pra mim mesmo também. Espero que não cure eles, não faz sentido pra eles. Tome! Caraca, que da hora! Agora a gente é bom com a espada e com os nossos poderes. GG, né? E se alguma coisa está errada, a gente faz assim. Será que tem mais algum andar aqui embaixo? Ah, quero recuperar minha vida. O que eu faço? Usa o meu poder. Agora o que eu quero fazer é procurar o barco do Luffy. Mano, ficou fácil agora as coisas. Olha isso! Como eu sou um homem peixe, eu ainda consigo nadar, eu acho. Eu posso voar, mas gasta muita estamina. Então como eu não tenho por enquanto, fica meio complicado. Voltei à minha forma humana, né? Pra gente conseguir gastar menos pontos. Agora deixa eu voltar ao estado da minha fruta. Juntar a poder máximo. E vamos voar. Ô, louco! Olha isso! Uh! Achamos um barco da Big Mom. A Big Mom, ela é muito forte, pra vocês terem ideia. Tá, eles são muito fortes! Calma aí! Sai daqui! Quando eu falei que eles eram fortes, é porque eles eram mesmo. A gente perdeu a nossa fruta. Eu tenho essa outra aqui. A gente pode ficar leve, ficar pesado. E depois quem fazia no peso. Mas a mais legal era aquela que a gente tava. E se vocês querem ver mais vídeos de modos de One Piece, até eu ficar ultra poderoso e criar um mapa pra fazer uma série, deixa um gostei e se inscreve pra mais vídeos como esse, porque esse foi muito legal. Tchau!